Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alexandre Machado e você está no nosso canal Alex Tutoriais. Hoje vamos fazer uma geleia de pimenta. Valeu? Ingrediente básico, vamos fazer uma geleia de abacaxi com pimenta. Vai ser geleia de abacaxi com pimenta, só que eu não vou usar o dedo de moça. Eu vou usar a trindade de escorpio morunga. Vai ficar uma geleia forte, mas uma geleia bem suave. O ingrediente, nada mais é que o abacaxi. Vou usar uma pimenta média, 400 gramas de açúcar, 250 ml de água, fogo e praticamente é isso. Veja o vídeo e acompanhe. Siga o nosso canal, deixe um like e compartilhe nossos vídeos. Valeu, grande abraço, vamos lá para fazer essa geleia de pimenta ardida moderada. Valeu! Então para essa receita vamos usar um abacaxi. E você vai pegar o abacaxi, descascar o abacaxi todo, vai picar e colocar no liquidificador. Junto com ele você bota um copo de requeijão de água, 250 ml. E nisso você botar, misturando também logo, dentro do liquidificador você bota dois copos de requeijão de açúcar. No caso, 500 gramas. Beleza? E vamos usar aqui essa pimentinha. Essa pimenta não é a dedo de moça, é a dedo de moça mais fraca, mas vamos usar essa aqui, a pimenta mais forte. Vamos usar a trinidade escorpio. É uma pimenta forte, bem gostosa e vai dar outro sabor a sua geleia. Mas se você tiver criança, não é ideal. E quem for alergia com a pimenta, não é o correto. Mas aqui para mim vai ser o ideal. Valeu! Bora lá para o vídeo, fazer essa geleinha aqui fácil. Aí a pimenta, você vai abrir a pimenta. Com cuidado, ó. Que essa aqui eu estou usando arde um bocado, vou tirar aqui. Tirar as sementes. E vamos colocar na nossa geleia, ver como é que vai ficar. Abriu. Tira toda a semente. Essa parte branquinha aqui, ó. O que vai arder mais um pouquinho, você tira também, para não ficar tão forte. E vamos picar ela aqui agora, para colocar no liquidificador. Aí vamos colocar aqui, ó, o açúcar. Em seguida, o copo com água, 250 ml. E a pimenta. Deixa eu botar. Agora vamos colocar a pimenta. E bater tudo aqui. E levar ao fogo. Batei aqui. Liguei aqui o liquidificador. Aqui eu estou usando o fogão industrial, mas você, na sua casa, pode fazer que funcione do mesmo jeito também. Está aqui o nosso líquido, deu 1 litro, 250 ml. Abacanxi com muita água. Vamos colocar aqui. E... Vamos mexer aqui. Vamos mexer, mexer até no ponto de geleia. Olha como é que ficou dentro, bem limpinho. Agora o passo a passo aqui. E a mexer. Até reduzir. Vamos mexer aqui até reduzir. Ficar no ponto de geleia. Fogo baixo. Aqui estamos terminando. Ela já está reduzindo bem. Olha que está fervendo. Essa espumazinha, você dá uma tirada nela. E deixa ela para ficar bem clarinha. Mais clara ainda. Olha. Voltamos aqui com ela terminada. Voltamos aqui com ela terminada. Eu provei agora. Ela está com uma pimentinha, mas não está estragando não. Ficou muito gostoso. Muito bom mesmo. Adorei. E ligar o fogo. E voltamos já com ela no pote. Olha a quantidade que deu. Três potezinhos. Agora vamos botar na geladeira. Depois experimenta aí. Mas não ficou tão picante. Porque tem muito açúcar. Foi quase meio que de açúcar. O abacaxi é muito doce. Quebrou mais a acidez da pimenta. Guardou. Mas ficou muito legal. Muito bonito. Gostei mesmo. Super recomendo. Tudo bem cremoso. As pimentinhas. Muito bom. Indico. Então. Como eu disse. Delícia. Fácil de fazer. Se acompanhar o vídeo. Você consegue fazer. Se não. Você pode botar o dedo moça. Uma pimenta mais leve. Essa pimenta mais forte. Mas ela não ficou tão ardida. Então. Ela está muito boa. Delícia. Para você botar. Um queijinho. Num pãozinho. Então é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Valeu.